Sejam bem-vindos ao podcast Trabalhar no Exterior, com entrevistas inspiradoras de profissionais brasileiros e suas experiências internacionais. Olá, seja bem-vindo ao podcast Trabalhar no Exterior. Eu sou Eric Menau e todo episódio a gente entrevista um profissional brasileiro que trabalha no exterior ou para uma empresa internacional. A ideia é compartilhar histórias reais para inspirar você que busca uma oportunidade profissional lá fora. E hoje eu tenho um convidado muito especial, acho que vai ser um papo bem legal. Estou aqui com o Eliezer Freitas, direto da Califórnia. É uma indicação do meu amigo Felipe, porque ele é apaixonado pelo San Francisco Giants. Então a gente também vai falar bastante de esportes americanos, que também é a minha praia. Mas a gente vai falar bastante da experiência do Eliezer desde 2019 nos Estados Unidos. Eliezer, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Eric. É um prazer, uma alegria estar compartilhando um pouco da nossa experiência aqui nos Estados Unidos. Você conhece muito bem essa terra. Eu espero contribuir com todo mundo que está sonhando em vir ou que já está aqui e pode, quem sabe, se espelhar na nossa experiência. Legal, Eliezer. Antes da gente começar a falar dos Estados Unidos, fala um pouquinho da tua experiência profissional no Brasil, que a gente acabou, por coincidência, trabalhando no mesmo ecossistema, na mesma empresa. Sim, verdade. Então, eu sou analista de sistemas de formação. Eu sou do interior de Goiás, lá de mineiros, mas vivi muitos anos em Goiânia, na capital do estado. Trilhei, comecei minha jornada no departamento de TI e fui aprender software. Então, comecei com o RM Sistemas, antiga empresa de Belo Horizonte, ainda antes de ela ser compra pela TOTOS. E depois, com a aquisição, eu fui para a TOTOS e trabalhei os últimos 12 anos no Brasil, eu envolvido com a empresa TOTOS, que é uma grande empresa de software. Dentro dessa empresa, eu comecei como analista de implantação de software, passei a maior parte do tempo, mas nos últimos anos eu migrei para o link com a área comercial. Então, trabalhei como arquiteto de vendas, fazendo ali a parte técnica da pré-venda do software. Tive uma experiência também como executivo de venda, ainda que não seja de fato a minha maior habilidade, mas estive lá também por conhecer bem do sistema e por já estar ambientado no core que a gente estava trabalhando, no tipo de negócio que a gente sempre atendia dentro do estado de Goiás. E foi isso. Aí, no meu último ano, eu, depois dessa experiência, acabei em trabalhar num cliente, numa universidade no estado de Goiás, com sistemas também da TOTOS, e aí já entrando em outros sistemas integrados e concorrentes que essa universidade tem até hoje. E aí, a partir disso, começa a minha história aqui nos Estados Unidos. Que legal. Isso foi, então, em janeiro de 2019 que você e sua esposa resolveram, vamos embora, vamos tentar algo diferente. Primeira pergunta, por que Califórnia? Ou se foi a Califórnia a primeira parada? Foi aqui, sim. Essa vinda para cá é curiosa porque a gente... Nunca sonhei muito em estar aqui. Nunca fui... Nunca olhei para os Estados Unidos. E quando a gente falou em Califórnia, na verdade, eu tive que ir para o mapa ver onde é que ficava a Califórnia antes de vir, sabe? Totalmente desligada da situação. Minha irmã veio para cá primeiro. E ela escolheu aqui a Bay Area. Então, ela me fez convite. Vem para cá. Vem, passa um tempo aqui. Inicialmente, eu viria só passar, de fato, os três meses e voltar. Ser uma experiência internacional. O desejo de aprender inglês eu sempre tive, né? Desenvolver. Saio muito daquele inglês gramatical brasileiro. Então, a gente veio muito no impulso para ser franco. Não foi nada tão planejado, tanto que todas as nossas experiências e tudo que eu fui aprendendo sobre visto, como é que a gente ficaria legal, como é que a gente lidaria com as questões de moradia, de trabalho. A gente descobriu tudo quando chegou. Eu cheguei bem... Eu, minha esposa e dois filhos. Hoje, eles estão com seis e dez anos de idade. Nós chegamos e acabou que as coisas foram acontecendo. Inicialmente, a gente descobriu a possibilidade do visto. Já aplicamos. E aí, a cabeça vai mudando, né? Porque a gente tinha um prazo para poder aguardar toda essa resposta devolutiva. E isso foi antes da pandemia. Então, foi bom. Muito bom. A gente chegou e esse processo que eu tive, logo a gente recebeu a atuação de trabalho. Então, no final dos três meses, eu já estava com documentação para trabalho, só aguardando o resultado definitivo do Brincar, né? Então, já comecei a trabalhar naquilo que eu fui encontrando. E aí, essa luta inicial da aprendizagem da cultura, aprendizagem da língua, né? Eu não fui para o mercado de trabalho de cara. É muito porque aquela ideia, ah, poxa, se meu processo for negado, eu vou voltar para o Brasil. Então, acho que talvez não valha a pena eu entrar agora. E quando começar a ficar melhor no mercado de trabalho, eu tenho que abandonar e voltar. E até acho que esse foi um erro que eu cometi, né? Se eu pudesse dar o conselho para o Eliezer de 2019, eu diria, não, começa logo no mercado de trabalho. Mas a gente não sabia. Eu teria muita insegurança em saber se eu teria que ir embora ou não, porque se fosse negado, a gente ia embora. Eu não queria, de maneira nenhuma, ficar irregular e fechar uma porta para o meu filho no futuro, né? Então, enfim. Aí veio pandemia, toda essa confusão e a gente está aqui, aprendendo, Eric, dia a dia. Mas essa jornada é interessante. Então, vocês foram com o visto de turismo e entraram com a aplicação do visto de permanência aí nos Estados Unidos, na Califórnia. Vocês contrataram alguma empresa local? Vocês tiveram a ajuda da tua irmã, que já estava aí? Porque normalmente tem pessoas que demoram muito tempo. Pelo que eu estou entendendo, o teu processo foi bem rápido para pegar a permissão de trabalho, né? Sim, foi muito rápido. A gente chegou, aí a minha irmã trilhou um outro caminho. Ela veio como estudante, está com o processo de estudante, é um outro tipo de visto. Quando eu cheguei aqui, eu conheci uma pessoa muito... Casionalmente, né? Ou providencialmente, eu encontrei uma pessoa, um brasileiro, e esse cara... Ah, no Brasil eu fui isso. Ah, eu também. Ah, eu trabalhava em tecnologia e eu também. E ele falou, ah, tem green card. Eu falei, eu não tenho. Por que você não consegue com o seu documento? Entra como um processo. Daí ele me deu o caminho das pedras. A nossa advogada dele e a minha é uma advogada da Flórida, um escritório bem grande, que trabalha especialmente com esse tipo de visto. Então, ele me disse, ó, o caminho é esse, é um processo. Falando um pouco dele, não, mas de certa forma foi rápido, né? Não posso negar, porque em um ano e três meses a gente estava com o Green Card na mão. Com três meses de aplicação, já recebi a atração de trabalho, aquele combo card, né, para sair do país e o social. E para mim, para minha esposa e para os meus filhos, todos nós temos. E aí foi só o mesmo prazo de aguardar para a chegada do Green Card, que veio com um ano e três meses depois. Mas é um processo, nesse caso, que o mais difícil para mim foi a questão financeira, porque é bastante oneroso, né? Não é como o H1B, que é muito mais fácil na questão financeira, né? Do que na questão de trabalho. Nesse caso, eu entrei como self-auto-employer, né? Eu mesmo com a minha condição de trabalho. Tive que demonstrar toda a minha carreira profissional, né? Tive que ligar para antigos chefes, inclusive de 13 anos atrás, dizendo, olha, eu preciso de cartas de recomendação, preciso de histórico de pagamento de 10 anos atrás. Eu cheguei a ter um canal homologado junto com a TOTS, que trabalhava junto com a nossa franquia do Estado de Goiás. Então, usei toda essa documentação, faturamento, para compor o nosso processo tudo lá de cá. Então, de fato, foi muito rápido essa mudança. E a gente é mesmo privilegiado e abençoado por ter entrado nessa jornada que aconteceu de forma tão rápida. Quando a gente passou, era o que parecia terrível. Lento, demorado, da vez que a migração mandava, agora eu quero isso, agora eu quero exame, agora eu quero... Nossa, que difícil. Mas quando eu olho para trás, né? Poxa, é só agradecer, porque a gente foi abençoado, sim. Foi sensacional. Acho que, pelo menos pelo que eu estou entendendo, uma dica legal para quem está pensando em fazer isso é já começar a juntar essa papelada toda, né? Já começar a juntar essas cartas de recomendação, já ter esses contatos prontos, porque se entrar lá e entrar nesse processo, eu acho que deve demorar você contatar as pessoas com quem você trabalhou 10 anos atrás, 15 anos atrás. Sem dúvida. Depois que a gente entrou, aí hoje, de certa forma, eu ajudo bastante pessoas, né? Muita gente tem curiosidade. Óbvio, eu não sou consultora, esse não é o meu trabalho, e eu também não sou advogado. Mas contar como foi o meu processo e dar algumas dicas, eu não faço, né? E especialmente encaminhar para os advogados. Então, eu tenho, por exemplo, um amigo que entraram com o mesmo processo, mas entraram do Brasil via consular. Então, estão trilhando uma jornada, até acredito, um pouco mais segura do que a gente trilhou, né? Porque é loucura chegar aqui, ainda que com o documento na mão, você tem que trabalhar, e eu tinha que parar para pensar nas coisas do processo e tudo mais. Enfim, foram dias difíceis. Eu saí de Goiânia, que é um calor louco, cheguei aqui no inverno da Califórnia, que para mim era terrível, porque 2 graus... O norte da Califórnia é frio, cara. O pessoal pensa em Califórnia, pensa no sul da Califórnia. Não, o norte da Califórnia é frio pra cacete. Faz frio. Eu lembro que o dia eu saí de manhã, estava 2 graus garoando, e eu pensando, cara, o que eu estou fazendo aqui? Então, esse choque inicial, né? De aceitação. Porque, de certa forma, a gente abriu mão de uma carreira no Brasil muito estável. E algumas pessoas me questionaram, olha, Eliezer, vocês têm apartamento? Vocês têm plano de saúde? Vocês têm família? Vocês têm trabalho? Minha esposa é concursada no Brasil. Até hoje, né? Está com licença-prêmio. Por que você está fazendo essa decisão agora? Então, a gente foi muito movido, assim, por uma chance, talvez, de uma vida melhor no que se refere à educação dos filhos, a uma cultura que seja mais alinhada com aquilo que a gente entende que é o melhor para a minha família e para a minha casa, né? Nunca com o pensamento em fazer dinheiro, fazer riqueza, né? Tanto que as lutas que a gente passa aqui demonstram que não é por isso que eu estou aqui, mas, enfim, é um caminho. Eu sei que existem perfis diferentes, cada um vem por um motivo, e é legítimo, né? Mas o nosso caso foi muito nessa questão de dar aos meus filhos a chance de conhecer um lugar novo, né? Até acho que esse investimento não é nem para mim, viu, Eric? Sou quase um quarentão. Eu acho que é muito para os meus filhos mesmo. E deixa eu pegar o gancho. Como é que foi para eles? Assim, eu vou te falar a minha experiência vindo para o Brasil com sete anos. Cabeça... É uma caixa vazia. Eu aprendi português, acho que em dois, três meses, cara. Eu não sabia uma palavra. Minha mãe me ensinou, acho que, maçã e bom dia, eram duas palavras que eu sabia. Devia gostar de maçã na época, não sei. E foi muito rápido aprender o português. Como é que foi para os teus filhos? Como é que foi esse processo? Porque para ti, para ti e esposa não era fácil, mas acho que eles estavam enxergando uma realidade diferente, né? E como é que foi para eles aprenderem o idioma, se acostumarem com a cultura? Ó, essa foi uma grata surpresa. Para te falar que eu... Essa era a que mais me doía quando eu pensava de mudar de país. porque eu pensava assim, poxa, meu filho, especialmente o Estevam, que é o mais velho, hoje tem 10, ele veio com 8, presta a completar 8. E eu pensava assim, poxa, ele vai ficar na escola por 6 horas sem falar nada de inglês. Então, a gente tentou ajudá-lo antes de vir, nos meses antes. Mas, óbvio que uma coisa é pedir para ir no banheiro, outra coisa é entender uma aula de história. Então, eu ficava, poxa, vai ser difícil para ele demais. e isso me doía o coração. E eu lembro que esse esforço nosso, essa luta, foi recompensada conforme foi passando. Porque na minha primeira reunião, por exemplo, com a escola dele, com a professora dele em particular, nossa, encheu de elogios, seu filho isso, seu filho aquilo, ele é muito atento e ele está aprendendo o inglês muito fácil. Então, Eric, isso que mais me trouxe preocupação, para mim, minha esposa e eu, hoje é o que a gente tem mais alegria, é o que talvez o pilar que a gente construiu que mais nos alegra. Então, ver a identificação dos filhos com o país, com a cultura, com a língua. Então, eu e minha esposa temos as nossas dificuldades com o inglês. E eles falam muito melhor do que a gente. Isso aí é notório, até pelo sotaque que a gente tem, que eles já estão perdendo, já não tem sotaque. E, às vezes, eu fico perdido, inclusive, quando eu tenho, agora mesmo, eles saíram daqui, estão brincando ali embaixo, eu tenho vizinhos da Ucrânia. Então, esses meninos eu fico o dia inteiro brincando e tal, e às vezes eu me perco no diálogo deles, mas entre eles vai. Então, essa é uma preocupação que a gente tinha muito, mas que não se mostrou necessário. E para ti e para a tua esposa, como é que está essa evolução nos últimos dois anos? E a pandemia, acho que acabou deixando vocês dentro de casa, acho que acabou prejudicando na questão do aprendizado, porque você perde contato, você acaba perdendo oportunidade de praticar. Eu sei que você tem a oportunidade de ficar vendo TV, estudando, mas perde essa coisa do contato. Como é que está a questão? Pelo que eu entendi, você saiu com o inglês intermediário, vai, do Brasil, né? E como é que está sendo essa experiência e o quanto a pandemia prejudicou isso? Sim, a gente, a gente que é mais velho que tem as nossas neuras, as nossas crises. Foi muito difícil para a minha esposa no início, ela queria voltar todos os dias embora, pela adaptação com o clima, a distância da família, e especialmente porque a gente veio, quando a gente entrou com o processo, muito naquela coisa de sem saber onde estaríamos no mês que vem, porque eu poderia voltar, eu poderia ficar. Então, não foi algo que a gente planejou e que eu conseguisse olhar para frente, não, amor, daqui cinco anos a gente vai estar assim, vai estar assado. Não tinha como fazer esse tipo de plano. Então, foi uma adaptação difícil no início, especialmente. Eu já enchei a cara no que eu podia fazer, que era trabalhar, 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 porque como imigrante, aí tirando a renda daqui, obviamente todo o dinheiro que eu trouxe do Brasil se acabou muito rápido, porque o dólar, na época ainda era 3,90, nem era tanto, mas hoje é 5,20, você não pode nem sonhar em trazer reais para cá. Então, o que eu podia fazer era trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, para mim, de certa forma, eu adaptei melhor. Agora, minha esposa, que tinha que lidar com as crianças na escola e a rotina dela foi muito difícil no início. E, curiosamente, nós chegamos em janeiro de 19. Eu lembro de que em novembro de 19, a gente já, imaginando como é que seria o nosso Natal, o nosso primeiro Natal fora, e eu lembro muito bem da gente conversando e pensando assim, poxa, como a nossa vida melhorou, como agora estabilizou, e o nosso processo já tinha aprovado, o processo em si, só não tinha recebido, mas a gente já estava com outra cabeça. E aí, começa a história de pandemia na China, e a Califórnia foi o primeiro estado dos Estados Unidos a entrar em lockdown. Então, no início, a loucura que vocês no Brasil também passaram, a gente achou que, eu achei que seriam duas, três semanas de lockdown no máximo, aquela loucura em supermercados e coisa, quando foi o início da pandemia mesmo, aquele susto, né? de fato, a pandemia atrapalhou muito, né? Então, como eu disse para você no início, se eu pudesse voltar, eu acho que eu teria iniciado a minha jornada por um trabalho de volta na minha área de doação naquele momento. Mas, a gente ficou tentando se bater ali com as contas do mês, né? E, especialmente também na questão da escola, foi muito ruim, porque as escolas fecharam e começaram a ser online. e para o meu filho que já estava na escola, ele já estava na quarta grade, ok, ele já tinha iniciado a jornada escolar, mas o meu mais novo começou o kindergarten dele online. Então, o primeiro dia de aula dele foi na frente do computador. E aí, obviamente, ele não tinha ido para a escola ainda com o inglês bem temerário. Então, foi difícil a gente adaptar nesse sentido. Eu assisti a metade das aulas com ele online para ajudá-lo em traduções e a criança de cinco anos não foca mais do que trinta minutos e a aula durava quatro horas. Mas também, sendo compreensível, porque ninguém sabia lidar, a gente percebeu também que as professoras estavam adaptando, todo mundo estava aprendendo como é que seria, né? Claro. Então, realmente foi complicado no início da pandemia. Depois, a coisa estourou no Brasil também. A gente sabe o que virou, né? Mas, graças a Deus, a gente tem trilhado num caminho agora melhor. Aí, a escola passou a ser híbrida e agora já está presencial de novo, né? Desde o começo desse ano, desse período letivo, que começou em agosto. E, sem dúvida, essa adaptação passou. Então, hoje a gente já tem a rotina de, especialmente as crianças, de entender que lá é o lugar delas, o trabalho delas é estudar. Então, quando a gente foi ao Brasil agora em julho, de férias, quando nós voltamos, então, já aquela cabeça, voltamos para casa, estamos de novo na nossa cidade, então, as coisas estão se ajeitando. Bom, uma pausa rápida nessa entrevista e já já voltamos com mais. Enquanto isso, você está pronto para uma oportunidade de emprego no exterior ou até mesmo para uma multinacional que exige inglês solente? Que tal se preparar para o processo de recrutamento com um serviço especializado em entrevistas de emprego em inglês? Na Spark English, nós lhe ajudaremos desde a tradução do currículo e perfil do LinkedIn em inglês até um serviço personalizado de preparação para entrevistas, com simulações reais de acordo com o seu segmento e suas dificuldades. Visite sparkenglish.com.br e envie uma mensagem na página de contato com suas informações. Nós entraremos em contato para agendar uma avaliação gratuita e lhe ajudar a conquistar o emprego de seus sonhos. Spark English, seu serviço especializado de inglês para entrevistas de emprego. Agora, vamos retornar à entrevista de hoje. Meu, muito legal. Como é que está agora, falando em você, o teu caminho agora de voltar à área de tecnologia, voltar a trabalhar na tua área, como é que tem sido esse processo de entrevistas, processo de ter que provar aquilo que você fez no Brasil, tipo, você já estava no topo da tua profissão aqui no Brasil e agora está tendo que justificar e provar tudo isso nos Estados Unidos. como é que tem sido isso para você, cara? Essa é uma ótima pergunta, Eric. A gente, Estados Unidos para mim, e o inglês, de certa forma, é uma tratativa para o ego, porque às vezes eu acho que estou muito bem e aí eu vejo e tomo na cabeça, não, meu amigo, não é bem assim, não. Então, a gente nunca pode se firmar muito naquilo que a gente fez ou que a gente construiu. Quando você chega em um país novo, que foi o nosso caso, eu tinha referência da minha irmã que estava aqui antes, mas logo ela também acabou se mudando, ela foi para Sacramento, que é a capital da Califórnia, duas horas daqui. Mas o que é o ponto? A gente ficou sem histórico, sem nome, sem dinheiro, sem referências, sem nada com que se agarrar muito. Então, nessa questão profissional, por exemplo, é literalmente, no meu caso, começar de novo, trilhar os primeiros degraus novamente. E outra coisa que aconteceu comigo e acontece hoje é porque eu me tornei sênior naquilo que eu fazia no Brasil numa coisa que é muito, não vou dizer nichado, mas uma ferramenta que é dona da ferramenta. A TOTS, ela é uma grande empresa, mas ela não está aqui. Então, não na minha área de atuação. Então, quando eu olho para o meu currículo, meu background, eu penso, gente, o que eu posso trazer de lá da TOTS para uma jornada de emprego? Hoje eu enxergo que tem muita coisa, mas no início, Eric, foi difícil perceber isso porque quando eu pensava em ferramenta, por exemplo, nenhuma delas eu tenho mais, eu perdi todas, obviamente, eu não vou trabalhar com essas ferramentas mais. Então, eu tenho um pouco de, e a gente é muito híbrido no Brasil também, pelo menos era o meu caso, então, ao mesmo tempo, eu mexia com venda e ajudava a gerenciar o projeto, eu sempre fui muito dinâmico e pegava coisa daqui e dali, acho que muito pelo perfil nosso como brasileiro, ou meu, não sei, mas, então, de certa forma, eu tenho meu currículo, por exemplo, eu tenho experiência com quase tudo, mas especializado em coisa que hoje não vou utilizar mais. Então, eu estou tendo que, de fato, reaprender, olhar para o mercado e pensar onde que eu me encaixo agora que eu posso recomeçar. Então, eu comecei a perceber que eu precisava de ajuda, como é que eu faço para, o meu currículo, por exemplo, meu currículo sempre foi baseado muito em funções, eu listava as coisas que eu fazia nos cargos que eu ocupava. Aqui nos Estados Unidos definitivamente não é assim. Aqui eles querem que o seu currículo mostre aquilo que você fez, o cenário como é que ele era antes, o que é que você atuou e qual foi o resultado que se deu. E isso tudo quantitativamente falando. Então, eles querem saber, olha, esse meu trabalho resultou em tantos milhões de reais a mais, ou em tantos por cento de produtividade que melhorou para a empresa. Então, não basta só pensar em funções que você realizou, mas como é que eu quantifico o trabalho que eu fiz. E até para mim, que não tinha essa visão quando estava no Brasil, foi difícil. Como é que eu olho para o projeto que eu entreguei há seis anos atrás e vou lembrar quão produtivo que foi a entrega. Eu sei o resultado que deu para a empresa porque acompanhei, mas como é que eu vou medir isso de forma honesta e para colocar no currículo o que de fato aconteceu. Então, esse choque entre o mercado de trabalho americano e aquilo que eu entendi do mercado brasileiro, talvez até eu esteja um pouco desalinhado do mercado brasileiro, mas para mim foi um choque muito grande. Todo o processo de entrevistas, as fases das entrevistas, a preparação. Eles gostam muito dos encontros de network, por exemplo, mudar a cabeça em relação a voluntariado. Todo esse processo eu ainda estou sendo construído. É uma jornada para mim. Então, hoje, eu tenho feito aplicações para o mercado de trabalho para retornar para o meu campo. Ainda não estou na área. Bati na trave algumas vezes já. Então, acredito que estou perto de voltar porque a coisa começou a fluir. No início, eu fiz um monte de aplicação e ninguém nem me chamava. Aí, eu fui descobrir que eles têm um modelo, um padrão que é o tal do track system que vai, de certa forma, casar as palavras do currículo com as palavras da vaga. Eu comecei a perceber que eu passava muito longe. Em alguns casos, eu era super qualificado. Isso também não entra porque se a vaga perde dois anos de experiência, meu currículo tem 14, eles não vão me chamar. O processo de recrutamento é caro e se eu entro, logo eu saio, eles vão ter que recontatar de novo. Então, aprender essa nuância para que eu vencesse essa primeira barreira. Hoje, essa primeira barreira passou. Então, a aplicação para trabalho é um trabalho, tem que ser feito com constância. Esse é o meu grande desafio, mas, literalmente, quando eu paro, eu já consigo saber. Para mim, para ficar para essa vaga, eu preciso ter essa e essa chave, a palavra chave no meu currículo, eu preciso alterar isso. Se for o caso, eu tiro um pouco de experiência, mas eu preciso entrar. Então, enfim, é passando e aprendendo. Já passei vergonha em entrevista, mas, pelo outro lado, já tive entrevistas ótimas que foram muito boas. Enfim, é um processo que ainda está orgânico e funcionando. Você está no centro do polo tecnológico do país, mas, assim, como é que está o mercado hoje em relação a essa mudança que a gente teve no último ano de muito trabalho remoto? Tipo, as vagas que você está aplicando, elas são vagas na tua região ou são vagas pelo país inteiro em que você pode trabalhar de forma remota? Aqui tem vaga demais. Essa é uma coisa curiosa. É impressionante. Se você buscar vagas, por exemplo, ah, cientista de dados, anônio de dados, e colocar aqui na Bay Area, por exemplo, tem demais. É incrível, assim. Tem oportunidade demais. Sempre teve. Eu percebo que, hoje, se tem muito mais opções para trabalho remoto que antes não tinha. As big techs continuam trabalhando até o momento, elas estão online. Algumas já com modelo híbrido, de voltar duas vezes por semana, mas muitas com a possibilidade de você ficar 100% remoto. Apesar do movimento, por conta da pandemia, ter sido acelerado nesse sentido, eu tenho a impressão, até por conversar com outros profissionais daqui do Google, do Facebook, de que as empresas ainda têm o esforço de tentar com que os funcionários mantenham contato físico com a empresa, ainda que por poucos dias. Então, mesmo um amigo meu que está na Google me disse, eles querem que a gente volte. Então, postergou a volta, mas, teoricamente, vai voltar. Não em cinco dias por semana, mas esse contato eles querem manter. Então, é uma fase de adaptação para todo mundo, eu acho que na nossa área o trabalho remoto ele não é um mito, não é algo que ainda precisa ser descoberto. A gente já sabe como trabalha, mas, por outro lado, eu não acho que seja um soltou de vez e agora só remoto, sabe? Eu tenho aplicado para vagas aqui, ainda que a maioria das empresas elas têm bases em mais de um estado, então, muitas vagas que eu aplico aqui elas podem sair aqui, podem sair em Chicago, em Nova York, né? Mas, enfim, a maioria do que eu tenho aplicado hoje está híbrido e eles dizem híbrido, mas pode voltar, então escolha qual é a sua praça, né? E acredito que eu não tenho aplicado nada 100% remoto ainda. Legal. Como é que é o trânsito aí? Como é, tipo, se você pegasse uma vaga numa Big Tech agora, quão fácil ou quão difícil seria chegar lá para trabalhar no escritório? Quantas horas por dia você teria que ficar no trânsito? aqui eu moro em San Mateu, que é perto de São Francisco, perto do aeroporto de São Francisco, então eu estou a 20 minutos do centro de São Francisco e a 15 minutos do, vamos dizer assim, do Silicon Valley mesmo, que é Montenviu, Palo Alto, Santa Clara, onde está em Stanford, tudo mais. As grandes companhias estão aqui do lado, a Oracle, Facebook, Google, para a minha alegria e tormento às vezes todos os dias, mas estão bem aqui pertinho, então eu tenho aplicado a vaga aqui perto e precisando deslocar, o trânsito aqui na nossa região voltou um pouco, então se pega um pouco de trânsito nas freeways, especialmente perto de São Francisco e de São José, que são as cidades maiores, mas se você olhar no Daltal mesmo, lá no centrão de negócios, como era antes, não é de jeito nenhum, então, nossa, aqui em São Francisco mesmo, ali debaixo da torre do Sales Force, por exemplo, era uma loucura, no cruzamento tinha 300 pessoas e hoje em dia você passa lá e está vazio, não tem ninguém, você observa que os prédios continuam ainda sem ninguém, vazios, então, melhorou muito o trânsito, infelizmente o trânsito está melhor porque é um motivo ruim, mas está voltando devagar, nesse caso, para mim, não me incomodaria tanto não porque estou em um local muito bom, seja São Francisco ou seja descendo para o Cílio com o Vale e estou do lado, é um meio de campo que vale a pena. E falando da cidade, a gente tem que começar a falar dos times da região, de onde surgiu a tua paixão pelo Giants, de onde surgiu a paixão pelo BESMO, eu sou mais velho do que tu, então, BESMO para mim é um esporte que eu tenho um carinho fora do normal porque cresci vendo isso, eu gosto do pace do esporte, para mim é um esporte lento, que eu gosto dos detalhes, o que te atraiu no BESMO? Ele me atraiu porque eu sou bairrista, só por isso. A gente chegou aqui e eu, quando criança, acompanhava a NBA, né, quando era moleque, um tempo, Chicago Bulls ainda, Michael Jordan, passava na bandeira antes, era todo o contrato que eu tinha, mas nada, aí quando parou a NBA na TV aberta e eu nunca mais assisti, beisebol, nunca tinha visto um jogo na vida, e futebol americano, a mesma coisa, você vê ali um pouquinho de Super Bowl, mas só, nunca acompanhei. Quando a gente chegou aqui, eu descobri que os grandes times em todos esses esportes estão aqui, então o Giants, que é campeão várias vezes, né, da World Series, é daqui de San Francisco, o 49ers, que tem um time histórico também, que já foi várias vezes campeão do Super Bowl, é daqui, e o Warriors, que é de basquete também, que quando eu cheguei, inclusive, foi até a final da NBA que perdeu o último ano, mas é um time extremamente vencedor, tinha os All Stars todos aqui também em San Francisco. Então, ótimo, tá resolvido qual time nós vamos torcer. Agora a gente precisa descobrir como é que torce, o que é o esporte. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu e meus meninos, a gente ama esporte. No Brasil, sempre fui muito de ir ao estádio, sou torcedor do Vila Nova, no time de Goiânia, né, e, então, muitas das vezes, no fim de semana, era uma programação com o meu mais velho, especialmente, era ir para o Serra Dourada e sentar no mesmo lugar, com o mesmo disquinho, do mesmo carro, do mesmo garçom, se acionar no mesmo lugar e ir embora para casa, de chinelo. Cresci desse jeito a vida inteira. Então, aqui, mesma coisa. Aí, comprei o ingresso para ir ver o jogo do Giants, antes de ir, um mês antes, fui para o YouTube, entender as regras, a filosofia do jogo, e me encantou muito, você falou do ritmo, né, que é um ritmo um pouco mais lento do que o futebol americano, mas, cara, que esporte massa, quando eu olho assim, o cara que vai estar com um taco na mão, ele está sozinho, sozinho, contra 11 caras, e ele tem que fazer a jogada acontecer. Ah, isso, apaixonante. aí fui algumas vezes com os meninos lá e me envolvi já com alguns grupos de podcast do Giants Brasil, e aí isso, da mesma forma que aconteceu com o futebol americano, logo na primeira temporada que a gente pôde participar, eu fui, a gente foi algumas vezes ver o jogo do 49ers, e aí também uma paixão louca aqui em casa à noite, sempre ter as mãos ligadas enquanto está lidando com o janto ali no jogo do Giants, eu jogo todos os dias, praticamente, é muito jogo, 162 jogos por temporada, é muita coisa, e agora começa a temporada da NFL, e a gente com certeza está ligado, a gente foi agora semana atrasada no jogo da Off-Season contra o Kansas, e cara, que espetacular, a gente ama, e aquele ambiente, por exemplo, do futebol americano, aquilo é apaixonante, a gente entra no assinamento, está lá milhares de pessoas, com as caminhonetes abertas, assando salsicha lá em hambúrguer, tomando cerveja, ele só entra para o jogo e volta para o mesmo lugar, cara, é fantástico, nossa, eu sou apaixonado. É uma vibe boa, claro, de vez em quando tem briga, de vez em quando tem, mas eu não sei, a minha, eu também sou apaixonado pelo esporte americano, a vibe é boa no estádio, no ginásio, é um lugar legal, é um lugar legal levar os filhos, é um lugar, você se diverte, você passa ali três horas, quatro horas e se diverte, sim, demais, o beisebol tem muita animação durante o jogo também, e sem contar que o estádio aqui, o Oracle Park, é incrível, que lugar lindo, que você vê a Bahia, a ponte, você vê o mar e o estádio, nossa, é lindíssimo, no jogo do 49ers, o futebol americano é um espetáculo, então, a gente filmou a entrada dos times nesse jogo da semana passada, por exemplo, o que é aquilo, cara, nossa, e fogos, e sei lá o que, e apresentação da guarda americana, e eu arrepio de quase chorar no hino, e eu pensei, poxa, nem americano eu sou, e eu estou quase chorando no kid, tanto que é emocionante, realmente, eles sabem, vocês sabem fazer um evento esportivo de alta qualidade. E a absorção da cultura pelos seus filhos, eu acho que é um negócio muito massa nesse sentido, né, assim, eu vejo que você é apaixonado por isso, e eles estão curtindo do mesmo jeito que você, tipo, eles acompanham isso, discutem com os amiguinhos na escola, como é que eles estão abraçando essa questão da cultura americana? É demais, eu, a gente tem muito brasileiro aqui na Benhari, e meu envolvimento, por exemplo, com igreja, eu tive, conheço alguns brasileiros, tudo, mas eu sempre tentei, nosso esforço é de, já que nós estamos aqui, vamos buscar vínculo com a cultura americana, com amigos americanos, sempre pensando assim, era, o que a nossa vida pode mudar? Então, talvez daqui a um tempo a gente volte ao Brasil, e quando eu olhar para trás, sempre quero levar daqui, né, nem faço questão de levar dinheiro, mas eu queria levar, o que? Todo mundo com afluência no inglês, todo mundo com a carreira, no caso, eu e minha esposa, talvez um pouco mais encaminhada, mas meus fios, entendendo a cultura americana, a gente tentando aprender com aquilo que a cultura americana tem de bonito, e nós estamos descobrindo que tem muita coisa boa, como um país gigante como é o Brasil, tem muitos problemas, né, é claro, mas, por outro lado, tem coisas da cultura americana que muito nos encantam, então, desde, por exemplo, desde quando nós tivemos a primeira vez em um Thanksgiving, e eu fiquei muito emocionado de ver a movimentação das pessoas, e eles paravam um dia para agradecer, muitas agradecem a Deus, outras só agradecem entre elas, e é o gesto de se servir, pelo menos a casa que a gente fez os Thanksgiving, esses dois, três anos, né, cara, que ambiente, que coisa maravilhosa, um deles tinha um amigo meu do Brasil, e ele se emocionou, e falou assim, Nézia, vou voltar para o Brasil, e vou levar isso para sempre comigo, quero sempre ter meu Thanksgiving, né, então, são coisas bonitas que eu acho da cultura deles, outra coisa que é muito legal para as crianças, e elas gostam muito, é a questão do, dos trabalhos voluntários, e de como que as cidades funcionam, então, a gente está numa, num, num, count, né, num, distrito, né, um condado, é, um distrito que é de certa forma grande, mas nossa cidade é pequenininha, então, Foster City, no Condado de São Mateus, Foster City é incrível, porque deve ter uns 30 mil habitantes, no máximo, e, eles giram em torno da própria cidade, então, você tem todo fim de semana nos parques, uma programação, é uma cidade que tem bastante lago, é muito lindo, também pega um pedaço da Bahia, então, todo sábado, se você passa no parque principal, tem um show de jazz, tem uma bandinha de rock, tem os fãs de trucks, tem a apresentação artística dos indianos, dos asiáticos, né, a Califórnia é, o mundo inteiro está aqui, é questões culturais, e você vê que, muito é trabalho voluntário, e as escolas incentivam isso muito, então, as reuniões de pais, envolvimento com a escola, eu, por exemplo, faço parte do conselho de pais da escola dos meus filhos, representando os pais que são estrangeiros, imigrantes, então, isso é muito legal, porque aí, eles incentivam, a gente está sempre presente, eu tenho sempre reuniões acontecendo, e, me ajuda no vínculo com eles, com os americanos, e não só com americanos, porque, igual eu te falei, aqui tem gente do mundo inteiro, brasileiro, então, às vezes, no Zoom de reunião, tem eu de brasileiro, três americanos, e quinze de outros lugares, de tudo que é lugar que você pensar, de latinos, a europeus, e tudo mais, então, esse contato com a cultura, com o respeito por cultura diferente também, que a gente no Brasil, de certa forma, a gente é um povo muito heterogêneo, brasileiro, mas que não tem tanto, pelo menos, não no meu convívio, talvez São Paulo, que seja uma cidade maior, seja um pouco diferente, mas, por exemplo, no Brasil, quando eu via uma pessoa com traços orientais, eu sempre achei que fosse um brasileiro, que é filho de um japonês, essa pessoa vai falar português comigo, fluente, agora aqui, não, se você vê a pessoa com traços orientais, ela não é americana, provavelmente, tem grande chance, ela vai ser japonesa, chinesa, coreana, enfim, então, esse envolvimento com o jeito de se enxergar no mundo globalizado, com a cultura que preza muito pelo trabalho voluntário, de fazer acontecer, então, nos parques tem programação de esportes, que a própria comunidade, a própria escola incentiva, que a gente participa, leva os meninos, e piquenique, sei lá o que, isso é muito legal, a gente gosta muito. E, assim, até chegando já no final, como é que foi a experiência deles voltar para o Brasil agora em julho para as férias? Para vocês, eu sei que foi legal ver a família, ver todo mundo, mas como é que foi para eles, depois de dois anos aí, nos Estados Unidos, voltar para o Brasil? Ah, sim, é, a gente voltou de uma época difícil no Brasil, por causa da pandemia também, então, é óbvio que a gente tinha vários restaurantes para ir, ida na praia, que ficaram todos odiados para a próxima visita, mas foi ótimo, especialmente por conta da família, claro, e os amigos mais próximos, os pouquíssimos que a gente teve contato, as crianças gostaram muito da comida brasileira, matamos saudade de algumas coisas que aqui não tem, que a gente não tem o hábito, mas é curioso isso, porque a gente percebe muita diferença, entre, não só, obviamente, estrutural, e aqui não quero ficar também sendo o babaca da história, mas existem muitas diferenças, então você percebe quando você vai o choque e você percebe quando você volta, né, de qualidades e defeitos que um país tem diferente do outro, eu tenho muito sentimento de, assim, de estar no lugar certo, que a gente deveria estar, então, quando eu olho para a educação das crianças na escola, o meu filho de 10 anos tem aula de programação básica dentro da aula dele, e eu fico impressionado, pensando assim, poxa, mas vão sair engenheiros médicos, vão sair enfermeiros, e esses caras têm contato com programação, todos vão ter, né, e eu fico pensando, tem coisas que meu filho já está fazendo em programação visual, ainda muito lúdica, mas que foi fazer na faculdade, então, Eric, não tem como, a gente percebe que, na educação, por exemplo, eu gastaria muitos reais para conseguir colocar meu filho num ambiente como o que a gente tem aqui hoje, e é gratuito, e eu não pago nada, né, na questão cultural, então, eles gostam muito, estão muito ambientados, no Brasil fica muito aquele gostinho de família, e às vezes de comida, né, de lembrança de lugares, mas, de verdade que, de novo, a cultura americana, o estilo de vida que a gente tem aqui também, o Goiânia não é uma cidade tão pequena, então, é questão de, de encaixe de trabalho, de volta para a escola, e aqui a gente faz tudo por aqui pertinho mesmo, e vai a pé e volta, então, é um estilo de vida diferente, é um estilo de vida que, para a gente que vem com intenção de fazer os filhos crescerem, né, como eu disse, acho que é um investimento mais para eles do que para nós, vale muito a pena. Sensacional, cara, sensacional. E aí, eu só posso te agradecer, cara, pelo teu tempo, tirar um tempinho, bater um papo com a gente, contar alguns detalhes bem legais, bem práticos aí, para quem está, está buscando, está trabalhando essa ideia, de morar nos Estados Unidos, e, já vou deixar aqui, uma intimação, que, daqui a alguns meses, quando você estiver trabalhando em tecnologia, a gente vai bater o papo novamente, cara, para ver como é que está essa tua adaptação aí, no mercado de tecnologia nos Estados Unidos, voltando para as tuas saízes, voltando para a tua área. Ótimo, eu que agradeço muito, e esse papo está marcado já, e, inclusive, se você quiser deixar os meus contatos, e, no posto do episódio, eu vou botar LinkedIn, vou botar teu perfil do LinkedIn, então, quem quiser, manda uma mensagem para o Eliezer lá, cara, todas as dicas que você passou, já são ótimas, e, de repente, detalhe do advogado que você pegou, então, se alguém ouviu, pô, estou interessado, a gente vai deixar as informações, Eliezer, no posto do episódio. Sim, tá bom, eu fico à disposição, né, de você, e de quem estiver ouvindo, se quiser me procurar, às vezes, igual eu falei, cada um tem um tipo de perfil, né, e cada um trilha a sua jornada, a gente tem pessoas de diferentes perfis aqui, brasileiros, trabalhando, cada um levando o seu jeito, né, mas, às vezes, a gente acha conexão, da mesma forma que eu disse, foi muito casual a forma como eu descobri um caminho para mim aqui, da mesma forma, quem sabe eu posso ser bênção e ajudar alguém no caminho dela também. Fico à disposição, agradeço o seu convite, esse trabalho que você faz é, poxa, muito bacana, espetacular, né, aqui nos Estados Unidos, eu vejo isso, é muito da cultura de vocês, né, o voluntariado, a prestação de serviço, de qualidade, não só pensando em lucratividade, mas, de fato, em devolver à sociedade um pouco daquilo que a gente é beneficiado, né, e só tem elogios, vocês estão de parabéns, é um ótimo caminho. A gente aprende com as histórias dos outros, né, é sempre uma forma que eu acho que é muito legal a gente parar para ouvir as histórias dos outros, e a gente aprendeu bastante com a tua história aqui hoje. Cara, boa sorte para o Giants, que elimine os Dodgers nos playoffs, para a tua alegria, a alegria do Felipe. E... Sim, nós estamos lá, até agora somos os líderes. Exatamente, tem que resistir. Cara, ótimo, ótimo resto de semana aí para vocês, ótima noite, para o pessoal que está ouvindo, um grande abraço, e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi um oferecimento de Spark English, serviços de tradução e consultoria, para entrevistas de emprego em inglês e internacionalização de empresas.